O que você tá falando é pela mãozinha? É, mano, mas lá é osso, tem uns neguinhos que morrem lá, tu entensas. Beleza, vamos pela mãozinha. Vixe, eu tô sem... não, vai pelo longo, eu tô sem... eu tô sem o diamond de... Encantamento? É. Não, sem o diamond de minha-fogo, cara. Vai ser foda acompanhando você. Dando desse filhada puta de fogo aqui? Não, mas da mãozinha é fogo. Você coloca a hipótese em minha-fogo lá e passa o azulado, sabe? Ah, é verdade, eu tô com essa porra aqui na diamond. Tava fazendo um rush aí. É um rush muito... tem... é um rush muito esperto que eu lá também, né? Ó, aquelas pilas do Nirvana não compensam, não, cara, isso não é? Espero puxar, espero puxar. Tudo que tem Nirvana compensa. Não bateu o kit de trás, não, Teseu. Eu sei. Agora sim. Ainda agora. O Lucas tá aí pra análise crítica. Não, pô, é porque eu... Na hora que o Dancer deu separação, aí eu sei que ia virar nele, entendeu? Porque ele atrasou um pouquinho, hein? Tô brincando, hein? É que eu solto o Chica, né? É por causa disso que eu até comentei, que não bateu no de trás, pô. Quais são as análises críticas para esse jogo, Arnaldo? Vai lá, dá uma... alguns ataques em área nesses bichinhos. Eu acho que o Teseu tinha que vir mais pela ponta, abrir um espaço no meio. Mudança, centroavante, passa pra ele. Gancho de direita, gancho de esquerda, gancho de direita. E ele é um, é dois, é três. E o Galvão narrando é UFC, mano, é muito feio. O Dancer falando que é ao vivo, tá ligado, o bagulho? É ao vivo. É, em transmissão. É, no dia da luta do Anderson Silva ao vivo, ele voltou pra casa dele pra assistir a luta dele ao vivo. É que ela foi foda, velho. E ele falando, o jab de direita, isso quer dizer um soco de direita. Jab de esquerda, isso é um soco de esquerda. Muito feio ali, narrando. É Brasil, é tetra, é tetra. Mano, na moral, só vocês dois vêm com animal assim, hein, Kaique. Ainda bem que eu vi que eu não... É, mano, cê está ligado que esse horário, mano, eu não falo. Esse horário, mano, ele estaria dormindo já. Por causa que ele trabalha de madrugada. Vixe, aí é osso, cara. Eu vou vir e voltar, hein. Espero eu voltar, hein. Mas é que... Não é, mano, eu tô assim porque se tudo der certo, velho. Cara, tô compreendendo a dormir, cara. Tô fazendo que eu mais... Não, mas ele vai voltar aqui mesmo. Não, tô de boa, melhor que eu tava... Ô, Lucas, ó... Coloca o Ero aí na PT. Na PT? Coloca ele aí. Na PT não, ô, porra. Skype. Ah, estuna, ó, quer dizer? Estuna. Eu ia até falar porra? O que, mano? Mas tem estuna, é foda, hein. Tá fazendo parte da PT agora? Pega o boss, pega o boss, pega o boss. Cadê o boss? Cadê o quê? Cássia da porra. Não botar, gente. Olha, mano, coisa rápida pra você, hein. Cuidado, velho. Foi muito rápido, velho. Ô... Ah, não. Tem mais um ABM, cara? Tá? Não, não. Tipo, depois que... Ah, eu sei que eu tomei, cara, que foi o HP quase inteiro. Não sei, velho. Eu falei, cuidado aí, porque se o HP tava no talo, aí eu falei, vai deitar de mim. Ainda bem que é fupote, cara. Eu esqueci de comprar por mim, né? Por causa do vídeo, do TZ, eu já foi mais quatro direto, mano. Eu nem fiz o bagulho lá que você falou. O bagulho que você falou, eu fiz no Elmo. Entendeu? Eu ontem eu coloquei... Não importava. Eu coloquei os mais... Eu tirei o mais quatro lá, só não importava. O que tava... O foda é que eu deixei o Elmo mais quatro, o Elmo nem é meu. É, parece que eu vou fazer isso aí. Eu vou deixar o Over mais set no mundo ali, né? Ah, mas tudo bem, pô. Mais quatro é... Não é difícil. Eu só gastei umas 350 imortal. Caralho, tudo isso que você chama... Tá zoando. Tá zoando você gastou tudo isso, cara. Sério? Tô comunicando, não. Toda hora dá vai. Não, cara. Eu achei... É, tem esse, mano. No começo da Over não, velho. Então... Com 200 imortais, você segura aí, compra um... Eu acho que com 100 imortais, você vendia elas, que tá 40k, comprava umas três malignas aí, duas do céu, você fazia umas sete, né? Ah, para. É por aí, cara. Mano, eu vou te dar as imortais, quanto você precisa, as pedras malignas, você vai refinar pra mim. Não, eu não refino pra ninguém, né? Olha lá, olha lá. Eu vou refinar, eu falha tudo aí, o cara... É, filha da puta. Não, não. Não, é o seguinte. Eu vou te dar o bagulho mais zero. Eu vou te dar sem refino. Se voltar mais zero, paciência. A culpa não foi sua, caralho. É sorte. Você vai parar aqui na mãozinha ou vai me obar já? Vou parar na mãozinha, que nem você pediu. Eu não pedi não, pô. Aí, véi. Que nem você pediu, foi boda. É, mano. Arnaldo, quais são as suas análises críticas para o jogo de hoje? Não sei, cara. Tá fácil pra eles, tá fácil. Hoje eles ganham. Tá fácil, tá fácil. Eles estão jogando em casa. Aqui, eu acho que esses daqui estão te atacando, Dan. Aqui, ó. Deixa o botão, deixa a taglinha pra bater, caralho. Olha lá. Pega o boss, pega o boss. O resto deixa comigo. Pega o boss. Vai, mata o boss. Mata o boss. Você ouviu isso daí, Lucas? Deixa o mob bater em mim que não vai fazer diferença. Não, cara, é assim que eu loguei, velho. Aí, mandaram um global lá. Ups secundário 8x. Eu falei, ah, vou levar o meu só pra fazer o teste, mano. Pra quê, mano? Pega o boss. Pega o boss. Pega o boss, mano. E é morto. Matando o cara. Esse cara aqui tá fazendo eu ficar acordado até as nove, mano. Esse horário já tava no último sol. Moral, esse horário no Shanks tava desmaiado na cama, velho. Só vocês dois pra fazer isso. Isso vai me lá, velho. O Shanks nem dorme, cara. Ele fica lá no computador. Não, você tá ligado. Você tá ligado, Titarra, se ele já... Pedra imortal. Vou entrar mais 10 no meu dádago com isso aí, hein. Fala mesmo. Opa, pedra imortal nem minha, hein. Veio pra mim, essa porra. Aí, ó. Teseu. Já tem uma imortal aqui pra te dar, velho. Vai deixar essa porra mais 50 com uma imortal só. Não sei da onde. Ó, eu não entendi o bagulho de ficar soltando skill, velho. Você não explicou muito bem. Se ficar soltando skill pra quê? Não, aquilo lá eu tava zoando. É. Não, mas eu fui de acordo com o que você mandou, né? Cara, vou soltar um auro de aço aqui. Tá bom. Ah, para, mas tá bom. Pelo menos a perdeira e o Elmo já tá mais 4. Que bom, então. Aí, viu, Ero? Foi. Ah, se o Dan e eu ia passar junto aqui, mano. Não podia atacar a cara, eu não morria. Mano, eu tava vendo, velho, a gente morrer. Tô com fome. Ah, cê nasceu com fome, velho. Parece que cê deu isso. Olha lá, duas vagas de rir em cima e a nova. Não, cara, só o que eu tô fazendo, cara. Tô chupando até laranja, mano. Só pra passar até o... Parece até que cê nasceu com anaconda no estômago. Tá bom, mano. Porra, o cara... Mano, mas tô morrendo de fome pra caralho, mano. Pô, cara, ontem dormi, sabe que horas? 10 horas da noite eu já tava na cama, cara. O cara vira e me fala, tô com fome. De 10 em 10 minutos. Faz o mapa aí. Olha aqui, foda. Olha isso, velho. Cadê Dan? Pronto. Lama, armagem do Umba. Se tivesse eu ainda, stun ira. Só que é modinha. Ó, vou puxar aqui pro cantinho. Cê fica dando lá. Cê viu, era a nova moda? Bom. Rush com WR é modinha. O esquema é fazer com mercenário. Também, 10.0 aí. Não, mas antigamente era isso. Não, eu via é... WR... Cê não ia nada. Pô, a 69. Cê não via, cê não via, cê não via. 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 Tá fazendo a 69? Os caras já fiz as duas aqui. não tô falando você tá fazendo a meia-nove ou a sete-nove é a meia-nove ele a meia-nove ninguém tá fazendo não a não ser que a não ser que o Dan esteja fazendo a meia-nove com o Teseu aí vocês tão fazendo uma meia-nove aí ô Teseu não sei o Dan aí não sei ela tá pegando muito móvel em mim caralho do Lucas eu posso até desconfiar que ele faz o meia-nove direto direto ou era você não tá nem ligado arrumamos até umas namoradinhas nossa mano mandamos global hoje a procura de um romance rapaz uma loira gatona amarela de celular gente é parece do nada que é uma elite da vida né é uma elite filho é uma não é não vai banca disso aí mano você vai ver de tarde eu vou jogar ela na chamada se você tiver online a MPW tem muito tempo tá ouvindo ela só não pode ver o Chancs toma cuidado não uma a que eu conheci tem 21 e a que o Chancs conheceu tem 24 cara pede webcam cara sim véi fica aí fica aí que eu vou bater uma aposta que a mina tem bigode cara é mano tem um pedaço depois eu vou colocar na chamada você vai ver a loirinha que é mais velha veio nem minha mais novinha foi no Lucas lá quer dizer foi no Lucas não porque ele é mó pau no cu velho ele nem conversa ele não conversa com a mina velho na moral mano olha o veneno dessa porra ó tem que pegar aquelas potes de TW cara eu peguei oposto que quando esse cara vê uma frente dele até desmaia-mail ou os vai no boss já olha só Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olho no lance. Bate porra. Tá vendo, Ero? Seu WR tem que pegar 5.0. Caralho, olha que caiu tudo. Fica no boss, fica no boss. Segura um boss aí que eu vou voltar. Caralho, um bagulho já levou tudo. Olha isso, um... Tchau, tchau. Muito fácil. Mesmo esquema? Você corre e eu bato? É que você não morre tudo, porque meu hit só dá conta de pegar os mágicos, essa porra. É, seu hit já faz até... É RG pequena, velho. Se você deve ver o WR, é não mais da hora. Caralho, esse boss maldito, caralho. Você quer que bate aqui nesse zumbi aqui pra matar esses zumbis aqui pra não ficar se tacando? Não, não. Você mata ele, não tem problema. Vocês já foram toxina? Eu já fui, cara. Mas não, toxina não. Eu só faço uma do hard. Então, mas é da hora? É tipo DG? É uma DG. Você vai lá, tipo, chega e vê um monte de mortes e fica matando, cara. Cadê o outro boss? Cadê o Linho, cara? Esqueci o tesouro bagulho lá. Cara, tipo, você ganha umas potes, ganha xpeito e tem chance de trocar skill. Como que eu lurei o Lang sem usar Diamond e o Linho não veio? Não sei, cara. Não, porque você passou lá perto, pô. Mas o Lang, ele... Não, foi brinde, cara. É brinde, pô. O Lang, ele já fica lá perto, entendeu? Chega aí, chega aí. Não tem problema nenhum, cara. Aqui tá o Linho, aqui. Chega aí. Ah, você fez um 79, né? É que o pessoal falou que o 69 antigamente usava Sasser, mano. Pra não usar amuleto. Mano, eu tô sem amuleto. Esses caras aqui fazem até a 109. Cara, eu tô sem amuleto, sem pedra, sem pedra e sem over no meu peito, que tá zerado. Não tem nem pedra de H peito fazendo grande, mano. Uuuh, 50k. Que burra! Eles mataram brincando ali, né? Tirei vários de 50, velho. Vamos aí. Vamos fazer uma pose aqui, né? Putz, caralho. Eu sou um puto de porra. Vamos fazer uma pose aí. Não, sai da pose aqui. Sai da pose aí, Sianas. Aula dada. Calma que nós é... Fala até aqui, filma. Vou mandar pra Record essa porra. Programa do Marcelo Rezende. Ah, é. Deixa eu falar. O Lucas, já que você tá meio paradão lá com o seu, lá. Qual armadura que você tá usando lá no... Lá no Bangs? Nenhuma. Entra lá e vê ele.